Eu nasci cega, eu não enxergava, eu nasci, os médicos me deram um monte de diagnóstico falso, eu não ia andar, eu não ia enxergar, eu não ia falar, eu ia vegetar em cima de uma cama, né? Então, tipo, o meu pai receber todas aquelas notícias, eu acho que na cabeça dele ele tava, o que eu faço agora? Eu imagino, eu imagino. Então, tipo, o primeiro filho dele e receber essa notícia, eu acho que pra ele foi punk, mas também a vida inteira dele, desde que eu nasci, minha mãe sempre trabalhou e tal, mas o meu pai, ele deixou a vida dele de lado pra viver a minha. Toda semana eu tava em médico, toda semana eu tinha exame pra fazer, era exame de sangue, exame nos olhos, exame na cabeça, exame em tudo. E era sempre ele que tava ali, então ele literalmente deixou de viver a vida dele pra viver a minha. E como é que é pra ele hoje ver você se exibindo, fazendo tuas danças, se mostrando, estudando, quer dizer, ele teve essa informação de uma menina desacreditada e hoje uma menina atuante, se expondo, como é que é pra ele ver esse teu processo de evolução? Então, tem dois anos que meu pai faleceu. Ah, tá, tá bom, tá bom. Mas ele acompanhou você, tinha 21 anos. Sim. Meu pai, ele sempre falou que no dia que ele morresse, ele queria que eu estivesse com a minha casa, queria que eu estivesse encaminhada na faculdade, então, tipo, ele queria me deixar encaminhada pra vida. E ele sempre falou, a minha filha, ela vai dar a volta por cima e mostrar pra todo mundo que desacreditou dela que ela pode muito mais. Então, tipo, ele viveu a vida inteira dele pra poder mostrar pras outras pessoas que eu era muito mais do que um diagnóstico médico. Então, tipo, ele literalmente fez o papel dele, ele cumpriu o que ele queria. Então, tipo, quando ele morreu, ele me deixou dentro da minha casa, graças a Deus, não paga aluguel. Eu tava na faculdade, né, graças a Deus, sou formada. E, então, ele me deixou encaminhada. Então, eu acho que hoje, de onde ele esteja, ele tem bastante orgulho da mulher que ele criou. Tipo, eu não ia passar dos dois meses e hoje eu tava com 23 anos, é... Que ótimo, que legal. Agora, me fala o seguinte, fisicamente, o que que é, então, isso? Então... Exatamente que tipo de limita, porque você enxerga normalmente... Exato. O que... Qual é a questão, então? Então, quando eu nasci, como eu falei, eu nasci cega, eu nasci com uma massa branca nos meus olhos, né? Eu nasci cega, nasci cheia de pelo, é... Nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente, porém, eu nasci com baixa visão, né? Depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desliga isso aqui? Não, à luz do sol, calma. Ah, tá. Fala aí, se alguma coisa te incomoda. Eu quei, eu tô odiando tá aqui, eu falo... Não, só a luz do sol mesmo, a luz do sol. Tanto que eu, na minha bolsa eu tenho óculos de sol, não consigo sair na rua sem óculos de sol. Nasci com excesso de pelo, nasci sem pálpebra, ou seja, eu tive que fazer reconstrução. Tive que tirar a catilagem e retirar isso da orelha pra poder reconstruir as minhas pálpebras. Ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos, eles ainda não fecham 100%, e como dá pra perceber, esse olho é mais fechadinho. É, um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque, por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus dois olhos, né, deixar os dois do mesmo tamanho, e eu ficar cega. Tá. Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os dois, e os meus dois olhos não aguentarem a claridade. Perfeito. Então, o que que eles falaram? Vamos abrir só um? Se der bosta, tem o outro. Ótimo. É, não é uma decisão inteligente. Graças a Deus, não deu bosta nenhuma, né? É, mas mais pra frente eu vou abrir esse olho, pra poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos, é só o que tem de diferente no meu rosto. O que, e é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genético, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tacada, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então, você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos no Brasil pra poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina ela há 100 anos atrás. Não tinha recurso nenhum. Então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não me incomoda mais. Eu tô te fazendo essas perguntas e pensando, poxa, eu já respondi isso tantas vezes, eu fico meio... Eu acho muito legal. Eu te tubei um pouco de perguntar, que eu falo, poxa, mas vou perguntar quantas vezes a Kawana já não falou desse assunto? Eu acho muito legal eu gerar essa curiosidade nas pessoas. Porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo, pra poder ter mais conteúdo, pra tentar mexer na ferida. Não entendi, pra provocar... Exatamente. Então, quando uma pessoa chega em mim, por curiosidade mesmo, pra poder saber o que é, o que aconteceu... Nossa, eu acho super legal responder. É muito melhor do que também te analisarem sem saber da história também, né? Exatamente. É aquela no jogo livre pela capa, né? Claro, exatamente. E você já teve alguma, pra você, dia a dia, um momento na loja, não sei o que, algo disso pra você é um problema? Tipo, ó, eu sei que se eu for ali, se eu passar ali, eu vou me incomodar, vou ver o que eu não quero, alguma... Então, é que nem eu te falei, hoje em dia isso não me incomoda mais. Mas até hoje, se eu entro dentro de um ônibus, os olhares vão pra mim. Se eu entro dentro de uma loja sem óculos, né? Que eu vivo de óculos. As pessoas ficam encarando, porque querendo ou não, é diferente, ele chama atenção. Claro. Mas as pessoas, elas olham com um olhar de desprezo, um olhar de dó, tipo, ai, tadinha. E eu fico, gente, tadinha não. Não sou tadinha. Sou top, tadinha. Exatamente. Os médicos proibiram os meus pais de ter filhos. Proibiram, né? Proibiram. Porque, como era algo que eles não sabiam o que era, e pra ajudar, meus pais são primos, né? Então, ajudou um pouquinho. Então, falar, quer ter filho, vai ter com outra pessoa. Vocês dois juntos, não. Entendi. E a minha mãe também. Como o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe, se ela tiver qualquer filho, pode nascer ou com a mesma deficiência ou com algo pior, algo mais grave, né? Então, os médicos proibiram. Falaram, vai ter filho com outra pessoa. Vocês dois juntos, esquece. Ele também ajudou, né? Minhas pais se separaram, eu tinha sete anos. Minha mãe foi embora de casa, acho que eu tinha doze. A sua mãe, e aí você não tem contato mais com ela? Tenho. Tenho de conversa. Só que minha mãe casou, ela tem a vida dela, eu tenho a minha, né? Teve filho, ela? Ela engravidou. Porém, a gestação não foi pra frente. Eu acho que foi, não vou dizer que foi bom, mas foi melhor. Foi melhor. Porque, que nem o meu pai, ele segurou a mão da minha mãe e falou, vamos segurar esse rojão juntos, né? Porque era algo diferente pros dois. Hoje eu não sei se a minha mãe teria essa maturidade de enfrentamento. Tudo bem que ela tem o marido dela, mas eu não sei se ela enfrentaria isso tudo de novo, sabe? E teu pai que era a âncora forte ali, né? É. Minha mãe, ela tava ali junto, mas eram, né? Os dois juntos. Acho que um sozinho não ia dar certo, eram os dois juntos. Mas que a relação dos dois não deu certo, né? Mas eram os dois juntos. Pra médico, essas coisas, foi sempre meu pai. Meu pai sempre me acompanhou em tudo. Minha mãe, ela sempre trabalhou, né? Pra reunião de escola. Pra tudo foi meu pai. Mas, eu acho que pra minha mãe aguentar olhares ou algo do tipo, meu pai ajudou bastante. Então, eu não sei se ela teria essa âncora, né? Hoje, pra aturar tudo de novo. Até porque minha mãe tinha 27 anos na época, hoje ela tem 52. Então, nem é pra essa idade de ter filho, né? Já passou da idade. Quando o criança, quando o novinho, ainda recém-nascida, na época que eles estavam me estudando, eu fiz cinco cirurgias nos olhos, né? Pra reconstrução das pálpebras. Tanto que eu acho que ainda vou fazer mais umas duas. Pra reconstruir a pálpebra desse olho. E já fiz mais de 30 na boca. Porque, por conta da minha síndrome, eu tenho a minha gengiva muito fibrosa. Ou seja, ela é muito dura. E a minha gengiva, ela cresce. Ah, entendi. Então, tipo, se eu deixar, eu fico banguela. Entendi. Então, tipo, tem que sempre estar tirando. Tanto que, pra você ter noção, eu fui ter dente, dente mesmo, com seis anos de idade. Porque, tipo, eu tinha o dente. É normal, o crescimento é normal. A gengiva é que cobria. Exatamente. Então, tipo, eu tive que fazer vários processos. É que hoje ela demora mais pra crescer. Hoje eu faço, em média, uma vez por ano. Tá. Nessa cirurgia. Mas, quando eu era criança, a cada três meses eu tava fazendo. Então, tipo, cada três meses tomando um monte de anestesia. Porque gengiva fibrosa, anestesia não pega. Então, não podia tomar anestesia geral. Porque eu tenho um problema com anestesia geral, meu coração para. Então, era na raça. Só era na raça ou você ficava sem dente. Não tinha muita escolha. Então, tipo, além de passar tudo que eu passava na infância, com preconceito, de professor, de coleguinha, de gente da família até. Tem que passar por essas coisas. Toda semana tá sendo monitorada de cima a baixo pra ver se tem alguma coisa no seu corpo. Sendo cortada, sendo estudada, sendo virada de ponta cabeça. Então, tipo, acho que era algo demais pra uma criança só, sabe? E esse processo de ter que frequentar o hospital e com frequência, ele durou até quando? Continua. Porém, quando eu era criança, toda semana eu era hospital. Hoje, como eu já tô macaca véia, então, a cada um ano, geralmente, eu faço as minhas consultas de rotina, né? Como todo adulto tem que fazer. Aí eu passo em oftalmo, psicólogo, odonto, dermato. Passo em tudo, né? Pra eles me revisarem, pra ver se precisa fazer alguma coisa, pra ver se tá tudo bem com a minha saúde. Mas todo ano eu ainda passo, eu ainda tenho essa... E é tudo sempre normal? Existe algum risco? Você fala do coração, mas... Não. Coração é porque, assim, teria em qualquer pessoa, assim. É que quando eu tomei a primeira anestesia, eu tomei com 14 dias de vida. Ou até menos, não lembro. Quer dizer, não lembra mesmo, né? É o que me contam. Óbvio, você ia lembrar. Eu tava um pouco assustado. Eu lembro quando eu tinha 14 dias. Ser humano é evoluído demais pra mim. Assim, é um peixe bom de namorar mulher que não precisa nascer de mim. Olha, querido, eu não vou te confessar que eu tenho tanto medo disso que, às vezes, até me dá vontade de namorar homem. Só pra não ter filho. Só pra fugir do problema. Eu tenho um, eu tenho um filho. Tem que estar jogando videogame. Enquanto a gente tá conversando, tá lá dentro jogando videogame. É legal pra caramba ter filho. Eu vi ele no seu stories. Meu filho. É grandão, inclusive. Ele é, ele é. Eu vi... Eu tenho muita vontade de ter filho. Só que, assim, quando eu era mais nova, eu falava, não, eu vou engravidar, que não sei o quê. Na época, eu achava que eu era hétero, né? Falei, não, vou encontrar um homem da minha vida. Vou ter filho, vou construir minha família. Aí, eu descobri sapatão. Eu falei, não. Tinha duas uma. Ou a mulher é engravida, ou eu faço inseminação. Isso. É uma decisão consciente. Acidente não vai acontecer. Exatamente, né? Que até onde eu sei, dedo, não engravida. Ainda não, né? Ainda. O pessoal tá evoluindo, mas vai saber, né? Eu espero que não chegue a esse ponto, né? Não tô lascada. Isso. Mas, eu tenho muito medo, porque o gene tá na minha, assim, o gene da minha síndrome está no meu sangue, né? Então, se a minha mãe, que nasceu sem nada, tem a possibilidade dela ter outro filho com essa síndrome, imagina eu que o gene é meu, né? Que eu sou o próprio gene. Então, assim, eu não sei... Não quero que o meu filho passe o que eu passo, né? Não sei se... Cada pessoa é uma pessoa. Eu não sei se o meu filho teria a estrutura mental que eu tenho pra poder aturar tudo que eu tenho. Por mais que eu estivesse ali do lado dele, ajudando ele, falando, não, a mãe tá aqui com você, eu não sei se ele teria a estrutura que eu tenho. Então, pelo bem da saúde mental do meu filho, eu prefiro não ter, pra não ocorrer esse risco. Tem a possibilidade? Tem. Não tem a possibilidade? Também não tem. Eu tenho 50% de chance de ter e 50% de chance de não ter. Mas, pelo sim, pelo não, né? Deixa o meu filho crescer sem passar pelo que eu passei. Claro. Né? Então, prefiro de duas, uma. Ou adotar o que a minha companheira tem um filho. E vocês já conversaram sobre esse assunto? Já. Porque tanto é um desejo meu, quanto dela, né? Mesmo se a gente mais pra frente não estiver juntas, é um desejo meu. Então, posso contratar a barriga de aluguel, posso adotar, por mais que eu e ela, né? Tô com ela hoje. Por mais que amanhã a gente não esteja juntas, eu tenho o sonho de construir uma família. Então, mesmo que amanhã ou depois eu não esteja com ela, o meu sonho vai continuar. Eu vou querer construir a minha família de qualquer forma. Na realidade, foi um comentário de um, não vou dizer professor, né? Foi uma pessoa que estava na faculdade junto comigo, né? Que era um orientador nosso. Que, na época de estágio, falou, você não pode trabalhar. Você não pode se expor dessa forma. Você não pode se formar. Só estão tirando dinheiro de você. O povo só tá caçoando de você. Porque você não vai conseguir nada na sua vida. Você não vai conseguir pra frente. Porque a sua vida, na realidade, é você ficar trancada dentro de um quarto. A pessoa te falou isso? Sim, um profissional da área da saúde. Que isso? Falou que eu não teria capacidade de ser alguém por conta da minha deficiência. O que você sentiu quando você ouviu isso? Eu me senti destruída. Eu tinha acabado de perder meu pai. Então, tipo, eu já tava na merda. A escutar isso de alguém... Quando eu perdi meu pai, eu queria desistir da faculdade. Queria desistir até da minha própria vida. E eu lembro que a minha família, né? Meu padrinho, minha tia, minha prima não deixaram. E escutar isso de uma pessoa que tava me acompanhando na faculdade... Nossa, foi horrível. Porque eu já não estava bem, né? Psicologicamente. E escutar isso de um profissional da área da saúde. Alguém que tá ali, que deveria estar ali, pelo menos, pra te pôr pra cima, né? E, meu, só me destruiu. Só me colocou mais pra baixo. Só me deu mais vontade ainda de desistir da faculdade. Só que, né? Dinheiro gasto, não ia desistir. Sim. Mas foi muito ruim. Foi muito ruim.